Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje estou animada, estou trazendo novidades. Eu vou falar hoje sobre qual é o tipo de shampoo que eu devo utilizar no meu cabelo. Como saber qual é o shampoo correto? É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, antes de continuar, gostaria de pedir a vocês que dêem um like, que compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vem fazer parte dessa grande família que nós estamos crescendo a cada dia. Muito obrigada a todos que já se inscreveram, que participam, que deixem seus comentários, que pedem conteúdos. Então, eu estou amando essa interação com vocês. Muito obrigada mesmo. Então, hoje, eu fiquei pensando, né? Já falei como saber qual tipo de hidratação utilizar. Se é nutrição, se é reconstrução, se é hidratação. Então, uma coisa importante também no tratamento do cabelo é saber qual é o tipo de shampoo. Muitas pessoas pensam que o shampoo é só para lavar e pronto. Mas, não. O shampoo tem uma função bastante importante no tratamento do cabelo. Os shampoos, geralmente, de anti-resíduo, ele limpa bastante o cabelo. Se você está com o cabelo carregado, cheio de produtinhos, ele é muito sujo. Então, você pede o quê? Pode lavar com o shampoo anti-resíduo, que ele faz essa limpeza profunda no cabelo. Vai deixar ele todo limpinho, pronto para receber o produtinho. Então, ele faz o quê? Ele vai abrir bastante a cutícula do cabelo, porque ele tem um pH muito alto, quase alcalino. E ele vai fazer o quê? Vai abrir as cutículas e vai permitir que o produto seja depositado ali dentro do fio. Outro tipo de shampoo, esse tipo de shampoo é utilizado também para as pessoas que têm um cabelo bastante oleoso. Então, as pessoas que têm um cabelo bastante oleoso, podem utilizar esse shampoo a cada dois meses, a cada um mês. Não é bom utilizar sempre, porque ele vai abrindo a cutícula e pode danificar o cabelo. Outro tipo de cabelo, eu não tenho nenhum shampoo anti-resíduo aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um shampoo, outro shampoo que eu utilizo bastante, é o shampoo transparente. Esse shampoo transparente, ele também faz uma limpeza profunda no cabelo, mas não tanto quanto o anti-resíduo. Ele limpa também bastante profundamente o cabelo e permite que você possa aplicar as suas hidratações e ele vai penetrar melhor no seu cabelo. Outro tipo de shampoo que eu tenho também aqui, que nós podemos utilizar, então, a gente vai perguntar para quê? Esse aqui, então, as pessoas que têm um cabelo bastante oleoso, podem utilizar ele a cada 15 dias para lavar o cabelo e fazer essa limpeza mais profunda no cabelo. As pessoas que têm um cabelo normal ou cabelo misto, podem utilizar os shampoos mais perolados, mais cremosos, como esse aqui. Vou mostrar para vocês, ó, ele é mais, tá vendo? Mais cremoso, mais consistente, mais, pera lá. Então, esse tipo de shampoo assim, ele abre menos cutícula, ele abre um pouquinho mais cutícula. Se o anti-resíduo abre assim, o transparente abre assim, ele abre assim um pouco a cutícula. Levemente, faz aquela limpeza de leve no seu cabelo e muitos deles têm tratamentos. Como esse aqui mesmo, esse bomba que eu utilizo, ele tem óleo de rícino, ele tem A-protein, ele tem vitamina A e ele tem depantenol, que é excelente para o cabelo. E ele pode ser, como ele falou aqui, é sem sal e pode ser usado diariamente. Esse tipo de shampoo. Nós temos outro tipo, vamos supor, se você tem, aí você falou, né, para o cabelo normal ou cabelo misto. Agora, eu tenho um cabelo muito ressecado, ou eu sou uma cacheada que quer definir meus cachos. O que é bom para mim? Então, muitas cacheadas e as pessoas que têm o cabelo muito ressecado, utilizam a técnica coache. O que é essa técnica coache? A técnica coache é uma técnica que, em vez de você usar shampoo, você vai utilizar condicionador para lavar o seu cabelo, que é no caso aqui do Yamasterol, tá vendo? Ele também pode ser utilizado na técnica coache. E essa técnica coache não pode ser utilizada em qualquer condicionador. Ele contém o detergente ideal para o cabelo. Então, tem que ser o que vem indicando que é para essa técnica. Por que você não pode utilizar qualquer condicionador? Os condicionadores, muitos deles contêm muitos produtos minerais, eles contêm muitos prolabenos, né, coisas que vão danificar o couro cabeludo. O couro cabeludo, ele não gosta desse tipo de substância. Então, tem que ser um condicionador ideal. Então, esse, o direção técnico vai ter o cabelo mais cacheados, os cabelos mais definidos. E as pessoas que têm o cabelo ressecado, ele vai ter um cabelo, manter o cabelo mais tratado, porque ele não vai ter tanto, ser agredido com o shampoo. Muitas pessoas pensam que o grande vilão dos shampoos é o sal. As pessoas pensam, ó, comprar shampoo sem sal, sem sal. Mas, na verdade, o grande vilão do shampoo não é o sal. O grande vilão do shampoo é o sulfato. Sulfato, o que é isso? Sulfato é um tipo de detergente que é colocado no shampoo para que possa promover essa espuma e essa limpeza no cabelo. Então, quanto menos sulfato, mais saudável vai ser o shampoo. Quanto mais sulfato, vai ter mais a possibilidade de danificar mais o cabelo. Então, como é que eu posso saber se o shampoo tem mais olhando sulfato? É isso, essa espuma. Quanto mais espuma fizer, o seu shampoo, mais sulfato ele contém. Porque o objetivo do sulfato é esse, é provocar, promover essa espuma e uma limpeza. Ele é um detergente que é colocado no shampoo. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Compartilhe com algumas pessoas que podem estar precisando. Porque o shampoo, ele também serve para ajudar no tratamento do cabelo. Algumas pessoas me pediram, né? Velônica, me fale o que você coloca no shampoo? O que eu posso colocar no shampoo para potencializar? Eu, geralmente, coloco uma ampola de vitamina A. Vitamina A, essas ampolas que a gente não dá nada no mercado, que é baratinho, 50 centavos, 70 centavos, 1 real. Elas é muito poderosa. Você coloca no creme e no shampoo é ótimo. Você também pode colocar umas gotinhas de óleo de risco. Porque tem o cabelo muito ressecado, colocar umas gotinhas, ou cabelo muito ralo. Colocar umas gotinhas de óleo de risco no shampoo vai fazer com que o cabelo fique mais, é... Repõe a massa no cabelo, que ele fique um cabelo mais saudável, um cabelo, né, mais vicioso. Isso vai ajudar bastante. Então, espero que tenha, essas dicas tenham te ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Que eu tenho certeza que isso pode ajudar algumas pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelas curtidas, pelos comentários, pelas dicas, pelos feedbacks que vocês me dão constantemente. Muito obrigada. E até a próxima. E até a próxima.